Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo Cripto. A gente está voltando com um programa agora terminou no final do ano passado e agora está estreando um novo formato, então um formato mais curto, mais educativo, mais sucinto. E nesse primeiro programa a gente vai falar sobre DeFi's. Então as DeFi's são protocolos financeiros descentralizados, elas têm ganhado muita relevância no mercado de criptomoedas e têm muito potencial. Se você quer entender esses projetos por que eles têm tanto potencial e por que valorizaram tanto recentemente, veja aqui nesse programa que a gente vai explicar absolutamente tudo. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque essas são as formas que o YouTube tem de reconhecer esse nosso trabalho e também dar uma força para levar esse conteúdo para mais pessoas. Bem, as DeFi's precisam ser explicadas a partir do que é uma blockchain, uma criptomoeda tradicional. Para você ter uma criptomoeda, você precisa ter um cofre digital, onde você vai guardar essas criptomoedas. Ao fazer uma transferência, uma venda, compra, você precisa transferir de um cofre A para um cofre B. Ou seja, você está enviando a criptomoeda de um cofre que uma pessoa tem a chave privada, que uma pessoa pode acessar para um outro cofre de outra pessoa. Só que, para fazer isso, a gente tem a validação de um intermediário que no mundo das criptomoedas é um computador. Pensa assim, quando você faz um TED, ou um PIX, ou uma DOC, você passa pelo Sistema Financeiro Nacional. E o que o Sistema Financeiro Nacional diz para você poder ou não fazer aquele PIX, aquela TED ou aquela DOC? Se você tem saldo para fazer aquela transferência, ele vai lá e realiza, confirma a sua transação. Sai de um banco A para um banco B, que pode ter a mesma titularidade de conta ou não. No caso das criptomoedas, quem verifica se você tem um saldo é esse computador, é esse validador. Ele verifica quantas entradas de criptomoedas você teve na sua carteira, no seu cofre, e quantas saídas você teve. E se o saldo resultante é correspondente ao que você está solicitando para enviar. Vamos supor que eu quero enviar dois Bitcoins de um cofre A para um cofre B. E eu tenho duas entradas de um Bitcoin cada uma. O validador vai olhar aquelas duas entradas e falar que eu tenho o saldo correspondente a fazer esse envio. E, a partir daí, ele vai compartilhar essa resposta com outros validadores daquela rede. Quando 50% dos validadores mais um, ou seja, a maioria, confirmarem que eu tenho aquele saldo, a minha transferência é realizada. Então, aquele saldo sai do cofre A e vai para o cofre B. Uma coisa muito importante é que, depois de fazer essa validação, a informação sobre a transação é colocada em um bloco. E esse bloco é ligado a uma cadeia de blocos anteriores contendo informações sobre outras transações anteriores que aconteceram naquela rede. Toda vez que você quer fazer uma transferência, o validador olha essa cadeia de blocos e verifica se nela consta o saldo correspondente que você tem no cofre. Então, quando o validador verifica se você tem o saldo ou não, é nessa cadeia de blocos que ele vai olhar. O validador é o que a gente chama em criptomoedas de minerador. A atividade de validar é a mineração. E a cadeia de blocos é o que a gente chama de blockchain. Só que repara que existe um problema nisso. Se eu quero enviar uma criptomoeda de um cofre A para um cofre B e, simultaneamente, eu quero receber do cofre B uma criptomoeda, e por que eu faria isso? Justamente por eu estar fazendo um swap que se chama, ou seja, um trade. Eu estou vendendo uma criptomoeda e, em contrapartida, estou recebendo outra. Então, existe um trabalho de intermediação. Eu quero trocar uma criptomoeda com você, por exemplo. Se eu fizer isso na rede do Bitcoin, o que acontece? Eu preciso te enviar uma criptomoeda e você também precisa me enviar depois. Mas se eu te envio antes, você concorda comigo que você pode não me enviar ou vice-versa? A gente não tem a certeza de que a contraparte, de que a outra pessoa vai arcar com a sua obrigação. Para ter essa certeza, foi criado o Smart Contract. O Smart Contract é uma ferramenta que permite que a criptomoeda só saia do cofre A quando a outra parte também estiver enviando do cofre B, e aí a troca acontece simultaneamente. Na verdade, isso é só um exemplo, porque o Smart Contracts permitem muito mais coisa. Mas, em síntese, essas redes de criptomoedas descentralizadas com o Smart Contracts permitem que uma coisa seja feita se uma outra determinada condição for cumprida, como a troca de ativos entre eu e você simultaneamente, sem ter a chance de eu te dar um golpe ou você me dar um golpe. Isso é basicamente a rede da Ethereum. E é basicamente nisso que essa rede difere da rede do Bitcoin. Então, o conceito de DeFi são protocolos financeiros com o objetivo de replicar protocolos financeiros, funções financeiras que a gente realiza no mercado tradicional, como por exemplo, pegar crédito, trocar ativos, mas em um ambiente que não sejam feitas através do sistema financeiro nacional, e sim através de blockchain. Então, esse é o principal objetivo e conceito das DeFi's. Dentre esse universo de DeFi's, ou seja, de inúmeros protocolos financeiros que existem hoje, a gente tem dois que se destacam. O primeiro deles é justamente o que eu já elenquei, as exchanges descentralizadas, onde as pessoas fazem trocas de ativos com esse sistema dos smart contracts através de blockchains que o permitem. Então, por exemplo, eu quero trocar com você essa criptomoeda. Na prática, isso é um pouquinho diferente, porque eu não estou trocando diretamente com você. Quando as DEX foram criadas, existia um problema muito grande de liquidez. Ou seja, em alguns momentos, existiam poucas pessoas fazendo negociação daqueles ativos naquela plataforma, justamente por ser uma plataforma ainda muito pouco popular. O que se criou foi um negócio diferente do que a gente conhece no mercado tradicional, que se chama pool de liquidez. No pool de liquidez, você tem dois pares de moeda. Por exemplo, USDC, que é uma stablecoin, e Ethereum. Uma pessoa pode ir naquele pool de liquidez e trocar o seu USDC por Ethereum. Ela sai na carteira dela, no cofre digital dela, com Ethereum. E ela tira do seu cofre digital, o USDC, e joga no pool de liquidez. Mas de onde vem o dinheiro que está no pool de liquidez? É justamente de outros investidores que depositaram aquele par de moedas, eles depositaram um conjunto de moedas naquele pool. E a contrapartida para as pessoas que estão dando essa liquidez é uma taxa de juros. Então, a pessoa fala, pô, eu tenho um par de ativos na minha carteira, vamos supor, o USDC e Ethereum, e eu quero prover a troca desses ativos para pessoas em uma exchange descentralizada. Eu coloco esses dois ativos nesse pool de liquidez, as pessoas vão ficar trocando através dos meus ativos e eu vou receber uma taxa de juros. A vantagem é que é como se fosse uma renda fixa em cripto, mas é muito importante se preocupar com a valorização ou desvalorização do par de moedas que você está colocando. Se as duas, frente ao valor do dólar, perdem valor, o seu par de moedas está desvalorizando. E aí, quando você for trocar para moedas fiduciárias, seja dólar, seja real, elas vão estar valendo menos em real ou em dólar. Então, geralmente, precisa escolher boas moedas, projetos que você acredita para o longo prazo e ver também qual é a taxa de juros que se paga para você deixar isso em liquidez. Mas, em síntese, é um modelo muito interessante e que ganhou bastante espaço. O outro modelo é o de lending. Ele não promove a troca de ativos e sim os empréstimos. Vamos supor que você tenha duas ethereums e você não queira vender essas ethereums porque você vê muito potencial de valorização, mas você precisa pagar suas contas de dia a dia. Você pode ir numa plataforma de lending e pegar dólares deixando essas ethereums como colateral, como garantia. Se a sua ethereum, frente ao valor do dólar, que é o que você pegou emprestado, baixar até um valor que seja próximo ao que você emprestou, a plataforma te liquida, ou seja, vende os seus ethereums, converte eles em dólar, justamente para não correr o risco de inadimplência. O que você ganharia se a ethereum tivesse subido era que você tinha dinheiro para pagar suas obrigações e também tinha um investimento noutra ponta. E o seu risco é justamente se você sofreu uma liquidação, ou seja, o preço da ethereum cair a um nível próximo ao que você pegou emprestado. Obviamente, existe uma taxa de juros nesse processo. Quando você pega o empréstimo, você tem que pagar um determinado valor em juros. O interessante dessa plataforma de lending é que ela não faz só um empréstimo, ou seja, eu quero ir lá pegar um dinheiro deixando minha criptomoeda como colateral. Ela permite também que você empreste, ou seja, eu posso chegar naquela plataforma e falar, eu tenho um bolo de criptomoedas e eu quero emprestar ele para outra pessoa. E aí você faz essa intermediação através da plataforma e ela também te paga uns juros para estar emprestando aquele valor. É, em síntese, como se fosse um banco, mas a pessoa que empresta é diretamente você e a pessoa que está pegando dinheiro está pegando diretamente você, só que um não sabe quem é o outro. É um modelo muito, muito interessante também. Essas plataformas, elas têm tokens de governança. Os tokens de governança são tokens que permitem que o detentor dele vote em alterações no protocolo. Se você está falando de uma empresa listada, existem algumas coisas de mudança na empresa que precisam ser votadas pelos acionistas. Isso passa por uma assembleia de acionistas. Se você quer fazer uma mudança estrutural naquela empresa, você precisa juntar esses acionistas e as pessoas que tiverem ações vão poder votar. No caso de um token de governança, é a mesma coisa. Se eu quiser fazer uma mudança estrutural numa plataforma de lending ou DEX, eu preciso ter um token de governança correspondente. E aí eu posso votar ou não naquela mudança. Além disso, toda vez que uma pessoa vai lá e pega um empréstimo ou faz uma troca de ativos, ela paga uma taxa para aquela plataforma. E essa taxa é guardada no que a gente chama de treasuries. Os treasuries nada mais são do que bolsões de taxas coletadas e que podem eventualmente no futuro serem distribuídos aos detentores de tokens, como se fossem dividendos. Então você está falando de processos, de procedimentos de tokens que são muito semelhantes ao que a gente conhece hoje como ações. Mas por que isso não é tão difundido? Porque ainda é muito novo. Então esse conceito de token de governança é muito novo e poucos tokens de governança pagam dividendos. Então existe esse conceito que no futuro provavelmente eles devem pagar esses dividendos. Só para esclarecer, uma DEX muito conhecida é a Uniswap. Então se você já ouviu esse nome, a Uniswap é a DEX de longe mais conhecida e que tem maior valor de mercado também. E uma plataforma de lending descentralizado muito conhecida é a Aave. Então o token da Uniswap chama-se Uni e o token da Aave chama-se Aave. Então é exatamente o nome do protocolo. A blockchain que esses projetos rodam é a blockchain da Ethereum. A blockchain da Ethereum é muito interessante, ela foi precursora nesse modelo de smart contracts e é a que mais cresceu nesse modelo, permitindo que houvessem DEFIs dentro dela. No entanto, existe um problema crescente com essa blockchain, que é um problema de escala. Ela tem uma capacidade de processamento limitada e quanto mais protocolos estão conectados a ela, mais validação você precisa para trocar de mãos as criptomoedas dentro dos cofres. Então quando você faz uma solicitação para enviar do cofre A para o cofre B, você precisa passar pelo validador daquela cripto. E existe uma limitação de escala. Até um determinado limite é possível que aquela rede processe a transação. A partir daquele limite, a rede é incapaz de processar. Isso gera uma lentidão da rede e também taxas mais caras. Para solucionar esse problema, foram criados protocolos de suporte. Esses protocolos muitas vezes são chamados de second chain. Uma second chain permite que uma série de transações seja realizada em uma outra blockchain que não a blockchain principal, ou seja, sem a validação da blockchain de Ethereum, e depois um resumo seja feito e passado para essa blockchain de Ethereum, dando muito mais escala. Então é como se você fizesse uma série de transações entre cofres, tirasse um print screen dessas transações, então tirasse um print e mandasse para a rede principal validar. Isso dá um poder, uma capacidade de escala muito grande. Para vocês terem noção o quanto as DEX podem crescer em exchanges descentralizadas, segundo o site The Block Crypto, a gente tem um volume transacionado em exchanges centralizadas de 14 trilhões de dólares anualmente. Em DEX, a gente tem 1 trilhão de dólares transacionados. E isso que DEX é um conceito muito mais novo do que as exchanges centralizadas. Em Lending, a gente pode pressupor, por exemplo, que você precise deixar uma margem de garantia de 100%, ou seja, o total das suas criptomoedas, e possa tirar de crédito o equivalente em dólar a 50%. É uma premissa. No caso, o valor total das criptomoedas em dólar hoje em dia é 1,7 trilhões de dólares. Então esse é o market cap valor total desse mercado. Pegando 1,7 trilhões de dólares e multiplicando por 50%, você tem um potencial de dar em crédito colateralizado em cripto 850 bilhões de dólares. Então são mercados ainda com muito potencial de crescimento, olhando para o todo do mercado de criptomoedas e o quanto esse mercado pode proporcionar de avanços, de melhoras nesses protocolos. Em síntese, esse é todo o ecossistema de DeFi. E você tem outros projetos também, como, por exemplo, ETFs em DeFi, você tem vários outros projetos que são interessantes a gente olhar, mas ainda são muito incipientes. E você, conhecia esses protocolos? Investe em alguma DeFi? Ou já usou alguma DeFi? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi um prazer falar com vocês. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do Mundo Cripto, aqui na Genial. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.